Está para nascer um macho nessa terra que possa substituir o meu Cristo Podem substituir a mim ou você, mas o meu Jesus ninguém substitui Porque Ele é Deus, eu repito Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é tão grande e poderoso que Ele sustenta o universo pela força do seu poder Pelo poder da sua palavra traz a existência daquilo que não existe Ele coloca o oceano numa palma da sua mão Ele debocha o de satanás, nessa morte Ele vai esculhambar o inferno E vai avivar aqueles que vão para o arrebatamento Se tem alguém que está feliz com o que eu disse, dê um grito e um salto para cima Se tem alguém que não gostou do que eu disse, volte para aquela porcaria de fé Morra lutando pela sua honra Morra lutando pela sua família, morra lutando pelos seus sonhos Morra lutando, mas não entregue os pontos Ou você vence o medo, ou o medo vai te vencer Nessa noite eu chuto o medo para o inferno Aqueles que são corajosos, reage! Carvalho, vamos entrar no inferno e tomar o que é nosso Tem meia dúzia de gente doida que tem coragem de entrar no inferno comigo aqui Marcelo, vamos lá, bola, vamos entrar, vamos entrar Ah, Eussef, vamos entrar no inferno Estou cansado de ser chacota de satanás Estou cansado de ser atormentado pelo capiroto É ele que recebe essa informação Esse ano nós vamos atormentar ele, Carlos Moisés Vamos deixar o inferno do nós Mas há um Deus no céu O qual revela os mistérios Amém Amém Legenda Adriana Zanotto